Fala galera, aqui quem fala é o DarkonesBR e hoje galera eu vou estar ensinando vocês como aumentar a velocidade do Minecraft. E galera, se liga como é que a plantação tá crescendo muito rápido. Cara, isso aqui ajuda demais aquele jogador que é impaciente e não gosta de ficar esperando a plantação crescer sozinha. Galera, tá funcionando pra bambu, tá funcionando pra trigo, tá funcionando pra todas as sementes. E galera, eu vou dar uma recomendação aqui pra você quando você for usar esse comando, que é o seguinte. Pra você usar o comando, você vai ter que botar aí barra, game, role, handle tick, speed. É esse daí que tá aparecendo aí na tela de vocês. Mas galera, você tem que ter cuidado porque pra você aumentar a velocidade, você vai ter que colocar um número no final. Você vai dar espaço e vai colocar um número no final. O do Minecraft original sem a gente modificar, geralmente é 3. Como é 3, a gente tem que colocar um número muito maior que esse. Eu vou colocar 999. E qual é o cuidado que eu quero passar pra vocês? Não coloca acima de mil. Porque acima de mil pode lagar seu Minecraft. O meu lagou, galera. Só de eu colocar ali 2 mil, entendeu? E galera, se liga como é que tá crescendo muito rápido essa plantação. Eu vou tá plantando cana aqui pra vocês como é que cresce. Pra vocês verem como é que cresce. E também vou tá plantando bambu. Bambu é outra coisa que cresce, tipo, de uma forma surreal. Simplesmente o bambu cresce muito rápido. E é muito bonito e agradável de se ver o bambu crescendo nessa velocidade, cara. Pelo menos eu adoro ver o bambu crescendo dessa forma, cara. Se liga como é que ele vai crescer muito rápido. Cara, eu não tô satisfeito com isso aqui, cara. Eu vou plantar mais bambu ainda. Porque eu quero ver como é que esses bichos crescem tudo junto, cara. E se liga como é que eles já tão crescendo. Também tem uma farm ali atrás, galera. Que é uma farm de cana que eu fiz. Essa daqui. Simplesmente, galera. Ela já encheu aqui um pack só de cana. E cada vez tá chegando mais, ó. Porque com a velocidade aumentada, a cana cresce muito rápido. E a farm ali, ó. Já faz seu trabalho cortando ela. Eu não sei vocês, mas eu adoro a plantação. Quando ela tá amarelinha dessa forma aqui. E, cara, o bambu, ele tá crescendo ali de forma disparada ali do lado, ó. Se liga como é que ele tá crescendo. É assim que funciona essa farm de cana-de-açúcar. Ela cresce até o topo e é cortada automaticamente, que é levada para o baú. E, galera, se você não deixou o like, deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Manda pra aquele seu amigo que não sabe desse comando. Muito obrigado por assistir. E se inscreva se não for inscrito. No meu canal tem diversos farms. Falou.